Aleluia, Bíblia. Onde quer que está o menino do som aqui? Pastor, se eu puder melhorar o meu retorno aqui, daquele peso abençoado, eu vou ficar tão feliz. Estou pregando há tantos dias consecutivos e a gente vai chegando cansado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu sei que os irmãos estão... Assenta, levanta, assenta, levanta. Mas vamos levantar mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. E antes de ler eu gostaria de, sem perder tempo, porque respeitando aí, eu fico me imaginando na pele do pastor Anderson do Carmo para administrar a questão de horários aqui. Mas eu tenho um respeito muito grande pela vida do pastor Cláudio Duarte. Sou admirador das mensagens que ele prega, da forma que Deus tem lhe usado. E eu vou tentar ser o mais prudente possível. E eu, esta noite, estou aqui e não tem como não deixar de prestigiar e ouvir daqui a pouco o pastor Davi Sasser também que vai estar louvando a Deus. Mas antes de qualquer coisa, pastor Anderson, por favor. Pastora Florentes, eu preciso lhe agradecer, meu irmão. Agradecer. Vocês são... Eu não tenho palavras. O meu português é muito fraco para poder encontrar alguma coisa para poder colocar. Então eu só queria te dar um abraço e te agradecer por tudo que você fez por mim esse ano. Tá bom? Deus abençoe. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 14 a partir do versículo 22. Muito bom estar com meus amigos, pastor Marcelo Dias e Fabiana. Ao meu querido pastor Wanderson lá de Macaé. Meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Deus lhe abençoe. O bispo Paulo Tenório de Martas Wieners, que nos recebe lá nos Estados Unidos. De uma forma... A melhor comida na América é lá em Martas Wieners com o bispo Tenório. Lá na casa dele. E é uma alegria muito grande. Pastor Wallace e demais companheiros. Joel e tantos outros. Aí o Eliel Lima. Enfim. Depois eu vou tentar citar o nome de todos que estão aqui esta noite. Evangelho de Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22. Um texto muito conhecido de todos nós. E eu tenho certeza que neste texto bíblico. Deus mais uma vez tem uma palavra para a sua vida. Mateus capítulo 14. Versículo 22. Quem encontrou diga aleluia. Diz assim a Bíblia Sagrada. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem a parte para outra banda. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar. Açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Toda esta linda multidão do síndica, contrário. Mas a quarta vigília da noite. Dirigiu-se Jesus para eles. Caminhando por cima do mar. E os discípulos o vendo caminhar sobre o mar. Assustaram-se dizendo. É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus porém lhes falou logo dizendo. Tem de bom ânimo? Sou eu. Não tem mais. E respondendo-lhe Pedro disse. Senhor. Se és tu. Manda-me ir ter contigo. Por cima das águas. E disse-lhe. Vem. E Pedro descendo do barco. Andou sobre as águas. Para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte. Teve medo. E começando a ir para o fundo. Clamou dizendo. Senhor. Salva-me. E logo Jesus estendendo a mão. O segurou-lhe. E disse-lhe. Homem de pequena fé. Por que duvidastes? E quando subiram para o barco. Acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco. E o adoraram-no. Dizendo. És verdadeiramente. O Filho de Deus. Quem pode diga a glória a Deus. Assentados que ele está por gentileza. Os evangelhos de Mateus. Marcos. Lucas. E também João. Certamente. É a base da nossa fé cristã. Haja vista que. Por esta terra. E por este mundo. Já passaram centenas e milhares de pessoas. Pessoas que marcaram épocas. Histórias. E fases. Na sua época contemporânea. Já passaram por este mundo. Então homens. Que quando por aqui caminharam. Deixaram um legado. E seu legado. Foi necessário contar a sua história. E se conta a história de alguém. Através de uma obra de biografia. Ou seja. Temos centenas e milhares de biografias. De reis. Estadistas. Políticos. Poetas. Homens que dedicaram a vida na literatura. Na poesia. Na ciência. Nas descobertas. No esporte. Na música. Enfim. Nós temos homens. A quem nós admiramos. Através de seus feitos. Mas nenhum homem. Nesta terra. Pode ser comparado. A pessoa de Jesus Cristo. Jesus é. Sem sombra de dúvidas. O maior de todos. Os personagens. Que já passaram. Por este mundo. O centro. Nas atenções da nossa fé. Este mundo é dividido em duas eras. Aqueles que viveram antes de Jesus. E aqueles que vivem depois de Jesus. Jesus. Quando eu leio sua história. Em Mateus. Marcos. Lucas e João. Percebo que aqui está. Uma literatura simples. De fácil entendimento. Mas ao mesmo tempo. De uma profundidade inesgotável. E quando eu caminho. Nas páginas dos evangelhos. Eu vejo a perfeição. Da história. Da vida. E da história de Jesus. Mateus e João. Contam a história de Jesus. De uma forma. Marcos e Lucas. Contam de outra maneira. Mateus e João. Contam a história de Jesus. Dizendo. Eu estava lá. Eu era um dos doze. Sou testemunha ocular. Dos milagres de Jesus. Mateus e João. Quando estão escrevendo os evangelhos. Eles estão dizendo assim. Não foi ninguém que me contou. Não foi uma história que eu ouvi. Não foi uma lenda. Não foi alguma coisa que alguém me contou. Na praça. Eu estava presente. Quando as coisas estavam acontecendo. Eu vou repetir. Eu até vou melhorar. E vou explicar melhor. Quando este culto terminar. Eu terminar de ouvir o pastor Claudio Duarte. Davi Sace. E daqui a pouco. Eu comer aquela comida tão gostosa. Que tem aqui. Todos os anos. Ali em cima. Eu vou pegar o meu telefone celular. Daqui a pouco. Quando eu chegar no hotel. E eu vou ligar para minha esposa. Que está lá em Foz do Iguaçu. Me assistindo agora pela internet. E hoje talvez. Não vai ter tanta necessidade. Dos detalhes. Mas eu faço algo. Há 15 anos. E eu não me canso. De repetir esta mesma cena. Quando uma reunião termina. Eu ligo para minha esposa. E ela me faz três perguntas. E com muita paciência. Porque eu fico assistindo. Os vídeos do pastor Claudio Duarte. Eu aprendi a ser paciente. Muito paciente. Com a minha esposa. E então. Com muita paciência. Eu respondo as três perguntas. Que ela me faz. Há 15 anos. Como o povo lhe recebeu aí. E aqui ela já conhece. Porque veio comigo tantas vezes. E ela sabe. Que eu sou tão bem recebido aqui. A segunda pergunta. Que ela me faz. É. O que você pregou esta noite. E a terceira. Qual foi o resultado. Da mensagem que você pregou. Então. Todas as vezes. Lá na minha cidade. Do outro lado. Do telefone. Ou em FaceTime. Quando a gente está conversando. Um com o outro. Ela tem uma leve noção. Do que acontece. Do que eu estou vendo aqui. Do que eu estou contemplando aqui. Porque uma coisa. É você ouvir falar. Outra. É você ver. Eu. Por exemplo. Não preciso que ninguém me conte. Eu estou aqui. Eu estou vendo o que está acontecendo aqui. Assim é Mateus. E assim é João. Eles dizem. Não foi alguém que me contou. Eu senti o cheiro do milagre. Eu estava lá. Quando eu ouvi a voz do mudo falar. Eu estava lá. Quando o cego dizia. Eu estou enxergando. E quando o paralítico saltava. E começava a caminhar e gritar. Jesus é o Senhor dos céus. E é o Senhor da terra. Diferente. Marcos e Lucas. Não tiveram este privilégio. Porque eles não são um dos doze. Não andaram com Jesus. Não caminharam com Jesus. Mas Marcos tem um privilégio. Que ninguém teve. João Marcos. É filho de Maria. E é na casa de João Marcos. Aonde foi inaugurada. A primeira igreja cristã desta terra. Porque é na casa de João Marcos. Aonde se realiza a última ceia. E também. É onde acontece a descida do Espírito Santo. Em dia de Pentecostes. Agora. Lucas. É o único dos quatro. Que não teve nenhum destes privilégios. Nasceu três anos depois de Cristo. E então. Não conheceu Jesus. Não andou com Jesus. Não esteve com Jesus. Por isso. Ele não é um escritor. Ele é um historiador. E ele conta a história. Que alguém lhe contou. O fato é. Que os quatro evangelistas. Montam então o cenário. Do principal homem. Que esta terra já conheceu. E quando ele por aqui esteve. Claro. Quando eu digo por aqui. Não estou falando das terras cariocas. Estou me referindo. As terras áridas da Palestina. Quando Jesus por lá andou. Nos desertos da Judéia e Galiléia. Ele deixou uma história. E um legado. E ele mostra. Que ele tornou-se. O maior gestor de pessoas. Que a terra já conheceu. Jesus. Administrava caráter. Administrava ambições. E ele tinha três características. Que nenhum líder jamais teve. Ele tinha três características. Que nenhum homem possui. Ele tinha três características. Que ninguém conseguiu ter. E só ele possui. A primeira característica. Que só Jesus tem. Ninguém nunca. Falou igual Jesus falava. A Bíblia diz. Que os soldados. Foram prendê-lo. E chegaram. Na onde Jesus estava falando. Eles sentaram. Tiraram o elmo. A coraça. A espada. E a lança. E deixaram no chão. E ajoelharam-se. E em lágrimas. Terminou o culto. Voltaram sem Jesus. Perguntados. Disseram. Não trouxeram aquele nazareno. Que está evoluindo. Uma heresia. No meio de Israel. E eles responderam. Não tem como prendê-lo. E por que não pode prendê-lo? Porque nós nunca vimos. Jamais. Alguém falar. Como este homem fala. Ele tem algo. Que ninguém tem. Jesus tinha uma segunda característica. Que ninguém nunca possuiu. Jesus. Olhava. Como ninguém. Jamais olhou. Ajoelhado. Escrevia na areia. E os acusadores. Chegaram e disseram. Esta mulher adúltera. Pecou. Errou. Ela merece a morte. Condenada está. Temos que apredejá-la. Quando Jesus levanta o seu olhar. Os acusadores esticam os olhares. E partem retirada. Porque eles não suportaram. A troca de olhares com Jesus. Porque na troca de olhares. Jesus estava dizendo. Quais dos senhores. Nunca errou. Me diga. E então. Pode acusar esta mulher. Mas ao mesmo tempo. Jesus encontra Pedro. Quando termina o seu julgamento. E Jesus está sendo caminhado. Ou levado a via dolorosa. Pedro está saindo angustiado. E chorando. Porque havia negado Jesus. Na troca de olhares. Alguém diz. Jesus está dizendo. Pedro. Eu te avisei. Não. Na troca de olhares. Jesus estava dizendo. Calma Pedro. Eu conheço você. Eu sabia que você ia errar. Mas fica tranquilo. Eu vou ali. Vou vencer a morte. E daqui a três dias. Eu te encontro na praia. Porque você vai apacentar. Os meus cordeiros. Eu sou o Deus. Na segunda oportunidade. Jesus tinha uma terceira característica. Que ninguém jamais teve. Jesus foi o maior vendedor de sonhos. Que esta terra já conheceu. E é este o tema. E até a história bíblica. Que eu tenho para os senhores esta noite. Ele pega doze desacreditados. E vai ter que injetar na fé deles. Na vida deles. Na história deles. Uma capacidade que eles não tinham. Uma habilidade que eles não tinham. Jesus vai ter que preparar os doze. E dizer para eles. Eu só vim passar por a terra. Eu tenho só três anos e meio de ministério. Mas vocês. Os doze. Vão continuar a história. Vão levar o legado. Vão mostrar para o mundo o que é o cristianismo. E depois de vocês. Virão mais doze. Mais doze. Mais doze. Mais trinta. Mais cem. Milhões. Centenas de milhares. Um dia o Brasil será descoberto. E quinhentos anos depois. Ou mais de quinhentos anos depois. Vai passar nas queridas terras de São Gonçalo. Um pregador pentecostal. E vai dizer para vocês todos que estão aqui. Depois dos doze. Tem nós também. E até o arrebatamento da igreja. Nós vamos continuar aqui. Não, não, não. Só para deixar Jesus alegre lá em cima. E Satanás preocupado. Porque amanhã será a melhor quarta-feira da sua vida. Só os crentes que acreditam em milagre. Levanta a mão direita. E dá um grito de glória. É para tremer a cidade do fogo. Os doze agora. Vamos entrar no momento com Jesus. Particular. E eu confesso a todos vocês. Que quando eu estou passando por algum momento difícil. E eu passo por muitos momentos difíceis. Algumas vezes. Momentos que Deus permite. Outros momentos que até não houve. Quem sabe um acesso. A informação necessária. Mas tudo bem. São momentos que nós temos que passar. E quando eu estou enfrentando qualquer momento. Da minha história difícil. Momento que as vezes eu não me entendo. Não me compreendo. Momentos que as vezes a minha fé se abala. E eu olho no espelho e digo. Será que realmente eu fui escolhido para este grande propósito. E então eu vou na frente do espelho. E vejo a minha incapacidade. Eu vejo quem eu sou. Eu vejo as minhas debilidades. As minhas fraquezas. Eu vejo o homem que ali está. Na troca de olhares. Mas quando eu termino de olhar para mim. As vezes em lágrimas. Eu vou para a Bíblia. E quando eu leio a palavra. Eu começo a ler a história dos doze. E toda vez que eu estou fraco na fé. Eu leio a história de Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tadeu, Judas. E eu vou lendo a história dos doze. E quando eu termino de ler a história dos doze. Eu vou de novo na frente do espelho. Seco as lágrimas. Olho de novo. Aponto o dedo e digo. Estou tranquilo. Porque se Jesus conseguir usar aqueles doze. Eu também vou poder ser usado. Não, não, não. Levanta a mão direita para o céu. O dedo de profeta. Abra um sorriso pentecostal. Sorriso com barulho. Pastor, como é sorriso com barulho? É sorriso alegre, com barulho. Mas tem um dentinho que está faltando. Põe a outra mão na boca e dá um sorriso do mesmo jeito. Aponta para o narizinho de quem está do seu lado. Abra um sorriso lindo. Faz cara de profeta. E diga com alta voz. Se Jesus usou os doze. Para de duvidar da chamada linda que ele tem na sua vida. Ele usa quem quer. Do jeito que quer. Da forma que quer. Da maneira que quer. E no Rio de Janeiro tem profeta para ele usar. Para de duvidar da maçulha. Amante que ele tem aqui. A sombra e a maçulha. Ele imagina Jesus dizendo. Vem Pedro. Eu tenho um projeto para você. Eu vou te vender um sonho. Um sonho que ninguém vai acreditar. Só você. Um sonho que eu vou te vender. E vou colocar no seu coração. Só que não tem preço. É de graça. Eu vou fazer você ver o que ninguém viu. Conhecer o que ninguém conhece. Ir aonde ninguém chegou. E desfrutar do que ninguém tem. Só que não era um homem preparado. Não era um PHD em qualquer conhecimento científico. Ele não havia estudado em Harvard ou em Massachusetts. Não era um homem que eu escolheria para andar comigo. Porque ele tinha três características. A primeira louco. A segunda bipolar. A terceira desequilibrada. E era o homem de confiança de Jesus. Louco porque. A Bíblia diz que ele era oito ou oitenta. Não o texto. Mas a interpretação. Ouvia Jesus pregar sobre amor a vida toda. Mas andava armado lá de Jesus. Eu acho que Pedro veio lá das bandas de Pernambuco. Pedro então era aquilo que era. Mas Jesus olhava para ele e dizia. Eu tenho algo em você. E eu vou mudar a sua vida. Ele era aquele que dizia assim. Senhor eu vou contigo até o fim. Mas no outro dia. Estava dizendo. E Jesus estava falando. Cala Pedro. Porque hoje Satanás está falando na sua boca. Mas no outro dia Jesus dizia. Quem te revelou foi o santo de Israel. Deus do eterno. Isso era Pedro. Então se Jesus usava Pedro. Por que você está olhando de canto de olho. Para esse irmãozinho que sentou do seu lado. Que não tem cara de crente. Crente não tem que ter cara. Nem jeitinho. Crente tem que ter a alma. Cheia do Espírito Santo. E preparado para fazer o que Deus tem. Mas alguém diz. Pastor. Mas João era preparado. Perfeito. Maravilhoso. João não tinha defeito. Até parece. Mas João na verdade. Não era. Como todos chamam. Melancólico. Eu olhei para a personalidade de João. E eu discordo. Quem disse que ele era melancólico. João era um fleumático. Daqueles mais difíceis de lidar. Um dia Jesus entra em Samaria com João. Os samaritanos não quiseram recebê-lo. Jesus olha para João e diz. O que é que a gente faz? Volta amanhã. Vem depois. Tenta convencê-los. João disse. Não mestre. Eu tenho uma ideia melhor. Fala com seu pai. Manda ele mandar fogo do céu. Queima Samaria. Mata grávida. Mulher. Criança. Cachorro. Bode. Biseu. E acaba com o samaritano de uma vez. Está tudo resolvido. Este era João. Se Jesus conseguia usar João. Por que você está lutando tanto contra a chamada que ele tem na sua vida? Se Jesus escolheu André e Felipe. Porque André e Felipe eram os mais preparados. Para uma área. Não para outra. Eram os preparados. Porque André e Felipe eram os mais inteligentes. Eram os mais hábeis. Mas ao mesmo tempo eram racionais demais. André e Felipe. Se estivessem aqui hoje. Estariam dando aula de estatística. Lógica. Matemática. Eles eram bons em cálculos. Jesus disse. André e Felipe. Dá comida para o povo. Ao invés de alimentar a multidão. Eles pegaram prancheta e pincel. E começaram a contar ao povo o dia inteiro. Era de tardezinha. Terminando o dia. Chegaram com os cansados. E disseram. Mestre. Está tudo resolvido. Já contamos o povo. Fizemos o cálculo. Tem praticamente 5 mil pessoas. Mulheres, jovens, crianças. 15 mil. Se dividirmos o preço do pão pelo denário do dia. Nós fazemos o seguinte. Dá para alimentar a multidão. Só que tem um problema. Senhor Jesus. O dinheiro está na bolsa de Judas. Mas a logística para ir buscar o pão. Até voltar. Tem um problema. Vamos chegar aqui. Já está de noite. Manda o povo embora. Jesus disse. André e Felipe. Eu não trabalho com lógica. Estatística. E matemática. O meu negócio é fé. Me dê 5 pães e 2 peixinhos. E eu vou alimentar este povo todo. Se Jesus usava Tomé. Que dizia. Eu só acredito se colocar. Não, não, não. Eu vou direto ao assunto. Mãozinha direita lá em cima. A esquerda também. Para ficar bonito. Hoje não é sábado. Tem gente que veio do trabalho direto para cá. Mas aguenta aí. Mão direita no ombro de quem está à direita. A esquerda no ombro de quem está à esquerda. E dá uma chacoalhadinha neste crente. Para lá e para cá. E grita para entender. Se Jesus usou. Até Judas o traidor. Chacoalha ele de novo. Diga. Imagine o que ele pode fazer com você no Rio de Janeiro. E neste Brasil. Não, não, não. Só quem está debaixo de uma promessa. Tira o corpo da cadeira. Dá um pulo para o alto. E um grito de glória. Eu estou sentindo uma glória diferente aqui esta noite. Agora ele tem que pegar esses cistos. E mostrar para eles o que é a vida. Em uma passagem. Jesus dá uma ordem imperativa. Eu não sou léstico do grego. Mas eu estudei grego alguns anos. E esta ordem imperativa de Jesus. No versículo 22. Não dá variações de você contestá-la. Ou tentar convencer o mestre. Tem que só obedecer. Jesus disse. Tomzão. Passa aí para o outro lado. E eu vou encontrar vocês. No meio da história. E o que é que Jesus queria com os doze? Ele coloca os doze no mesmo barco. Que ele havia colocado semanas antes. Só que semanas antes. Jesus estava junto. Dormindo no porão do barco. E quando veio o vendaval e a tempestade. Foi fácil. Acorda o mestre. E ele vai acalmar o vento e a tempestade. Só que quando Jesus diz. Passa aí. Que eu vou subir no monte para orar. E encontro vocês na história. Os onze olharam para Pedro. E por que o senhor sabe disso pastor? Porque a gente entende. Pedro era o homem que tinha acesso a Jesus. Jesus andava com doze. Mas só acreditava em três. Pedro, Tiago e João. Monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João. Getsemane. Pedro, Tiago e João. Sentar ao lado de Jesus. Pedro, Tiago e João. Jesus acreditava nos três. Então quando alguém queria falar com Jesus. Mateus chegava e dizia. Fala com Tiago. Tiago falava com João. João falava com Pedro. E Pedro que tinha um parafuso a menos. Era doidão. Falava direto com Jesus. Porque Deus escolheu as coisas loucas dessa terra. Então os onze olharam para Pedro. E disse. Pedro, fala com o mestre. Se semana passada com ele. Já foi difícil. Imagine sem ele. Quando os olharam para Pedro. Pedro disse. Hoje não está bom falar com ele. Porque só do jeito que andar. Eu estou vendo que ele está mal humorado. Não teve jeito. Os onze e com Pedro. Os doze entram no barco. E eram quatro deles. Pescadores da Galileia. E conheciam praticamente aquele mar. Como a gente conhece a nossa casa. Logo olhando para o vento. Disseram. Ei. Vai ser difícil. Mas nós temos que ir. João. Tiago. Que eram homens da ética. Do equilíbrio. Da equidade. Eu tenho certeza. Era uma palavra de fé. Mas Tomé lá no cantinho do barco. Diz. Eu acho que vai afundar. E eles entram no barco. Nesta época. O barco tinha uma característica. Segundo os historiadores. Ele tinha quatro remos. Ou seja. Em doze. Quatro ia ter que remar. E oito ia ter que esperar. Pastor. E como é que o senhor sabe. Que eles estavam remando. Porque a Bíblia diz. Que o vento era contrário. Se o vento é contrário. Não tem como levantar a vela. Se levanta a vela. O barco não vai para frente. Vai para trás. Então tem que estiar a vela. Pegar o remo. E então quatro. Dizendo. Vamos lá. E oito lá atrás. Dizendo. Não vai dar certo. O que eu quero dizer. Os senhores. É que aquela travessia. É a minha vida. É a sua vida. É a nossa vida. É a sua história. A minha história. A nossa história. Eu não conheço. Os senhores e senhores. Que estão aqui. Eu sei muito pouco. Da vida de vocês. Mas hoje. Nesses pequenos instantes. Que eu ainda tenho. Eu vou contar a sua história. Eu vou dizer quem você é. Eu vou revelar os seus segredos. Eu vou mostrar para toda. Da Rio de Janeiro. Quem vai assistir o DVD. Quem está na internet. O que você está passando. O que você está enfrentando. Porque todas as histórias. Que estão aqui. Mudam em alguns detalhes. Mas todas elas. Começam do mesmo jeito. E terminam do mesmo jeito. Nós começamos todos. No mesmo lugar. Aonde? Em uma maternidade. Todos nós tivemos que nascer. Vivemos. E se não for o arrebatamento. Da igreja. Todos nós. Conheceremos a morte. Então você pode ter dinheiro ou não. Ser culto ou não. Ser radical ou não. Ser extremista ou não. Ser eclético ou não. Ser sábio ou não. Todos nós. Que estamos aqui. Começamos do mesmo jeito. E terminamos do mesmo jeito. Vamos nascer. Viver. Conquistar. Comprar. Vender. Deixar de ter. Amar. Odiar. Perseguir. Se envolver. E vamos terminar. Dentro de um caixão. De alguém chorando por nós. Se não for o arrebatamento da igreja. Então permita-me contar a sua história. Há 20, 30, 18, 50, 60, 15 anos atrás. Aconteceu algo aqui no Rio de Janeiro. Que foi uma explosão de alegria. Sua mamãe. Você enrolada numa manta. No braço da sua mamãe. Seu papai entrou na maternidade pela primeira vez. E ela levantou você e disse. A alegria da família. Você foi para casa. Um quartinho montado. Um berço. Uma estrutura. E daquele dia em diante. Você se tornou o centro das atenções daquela casa. Um dia. Sua mamãe bem linda. Tomada banho na frente. Do portão. Chacoalhando você. E quando seu papai descia do ônibus. Do trabalho. Ela gritou. Ele está falando pela primeira vez. E ela chegou e disse. O que? E ela disse. Papai. E um dia você comia papinha. Mamava. Usava chuquinha. Gatinhava. Até que então você tornou uma criança. Corria. De bicicleta. De skate. Quebrava vidraça. Jogava bola. Saia. Para lá e para cá. Tem cicatrizes. Tem dedo. Um dedo faltando. Uma perna quebrada. Uma cicatriz aqui. Outra lá. Um arranhãozinho aqui. Mas você lembra da sua infância. Lembra dos seus amigos. Do seu colégio. Da sua história. Da sua vida. Mas de repente você sai da infância. Entra na juventude. E o barquinho da vida vai continuando. E nesse barquinho você vai envolvendo alguém. E colocando na sua história. E você vai envolvendo pessoas que fazem parte de você até hoje. Outras que entraram no barco. E desistiram e pularam dele. Mas você continua. Porque a vida vai continuando. E não tem como voltar para trás. Porque uma vez entrando no barco da vida. Você entra no cenário do tempo. E tempo só tem três estações. Passado. Presente. E futuro. O vento pode ser contrário do jeito que for. Mas o leme. E os remos. Não vão desistir jamais. E você não vai voltar para o passado. E por que não pastor? Porque o passado pertence a Satanás. O presente pertence aos homens. Mas o futuro pertence a Deus. Satanás estava urrando o vento. Para você voltar a ser quem era. Para você fazer o que você fazia. Para você voltar para aquela vida negra. E todos vão dizer. Voltou. Porque o que ele tinha era um sonho de mentira. E esse Jesus que acreditou nele. Não era de verdade. Mas hoje. Nesta noite. Eu venho dizer que tem alguém do seu lado remando. Satanás pode mandar vento contrário do jeito que for. Sua embarcação. Seu barco. Não vai voltar para trás. Você vai chegar onde a promessa. Se tiver alguém fraquinho do seu lado. Pensando em largar o remo. Mostra para ele que ele não vai desistir. Só quem vai até o fim comigo. Dá um grito de glória para a premiação. O presente. Pertence aos homens. Porque os homens nunca vão perguntar para onde você vai. Os homens só perguntam para você. De onde você veio. Os homens não estão interessados no que você vai conquistar. Os homens querem saber o que você tem hoje. Se tem hoje, serve. Se não tem hoje. Manda de volta para o passado. Mas tem alguém que está no futuro. E no futuro Satanás não pode ir. No futuro os homens não podem entrar. No futuro está Deus dizendo. Eu dei uma ordem. Atravesse o mar da vida. Porque a hora que acabar todas as tuas forças. Eu vou aparecer no meio da história. Porque eu já estou no seu futuro. E o seu futuro é muito melhor do que o seu presente. Não, você não está entendendo. Segura a mão de quem está à direita. Segura a mão de quem está à esquerda. Levanta a meia altura com ele assim. Dá uma remadinha. Não, não, não. É vento contrário. É assim, ó. Assim, ó. Comigo, comigo. Vai na prenda assim. Ô vida. Ô céus. Ô vidinha. Chacoalha e assim diga. Calma. Quando o médico não pode mais resolver. Quando o juiz não pode mais resolver. Quando o advogado não pode mais resolver. Quando o oficial de justiça não pode mais resolver. Quando o agiota não pode mais resolver. Quando o gerente do banco não pode mais resolver. Quando a igreja não pode mais resolver. Quando o seu pastor não pode mais resolver. A chacoalha e assim diga. Calma. É quando ninguém mais pode resolver. Que ele entra na história. Porque ele está chegando no meio da tua história hoje. Quem está preparado para o milagre. Quem está preparado. Só que tem um problema. A gente vai remando. Só que tem horas que a vida continua. E você saiu da adolescência. E entrou na juventude. E é pela primeira vez. Onde você trocou olhares. E na troca de olhares. O seu coraçãozinho fez assim. Se apaixonou pela primeira vez. Se iludiu. Desiludiu. Amou. Deixou de amar. Conquistou. Deixou de conquistar. Até que Deus preparou alguém. E você. Casou. Casou. E de repente. Você descobriu que o mundo é diferente. Tem realidades. Não é a minha área. Do pastor Cláudio Duarte. Eu vou respeitar a autoridade aqui. Mas eu vou pincelar alguma coisa. Você percebe então. Que você tem responsabilidades. E a tua vida. Muda completamente. Porque você deixa de viver para você. Para viver por quem você ama. Abre mão dos teus sonhos. Para viver o sonho de quem você ama. Você deixou de estudar. Para cuidar do seu esposo. Você deixou. De jogar videogame. Para comprar uma televisão. Para ela. A vida continuou. E daqui a pouco. Você percebe. Que a vida vai ficar mais ainda. Maravilhosa. Porque um dia. Seis da tarde. Você chegou em casa. E ela gritou assim. E disse. Está aqui. E ela abriu aquele exame. E disse. Estou grávida. Parabéns papai. Aí você foi para aquele quartinho seu. Das bagunças. Das coisas que você tinha. Quando era solteiro. E começou a tirar tudo. Porque aquele quartinho que era seu. Vai virar o quartinho da pessoa mais especial da sua casa. Colocou um berço lá dentro. E viveu a vida agora. Porque você percebeu que vai deixar de viver para você. Para viver para aquela criança. E a vida continua. E nesse barco você começa a colocar dois tipos de problemas. Os problemas que a vida traz. E os problemas que você vai lá e traz para a vida. O que a vida traz não tem como fugir. O que a vida traz não tem como correr. Você tem que aceitar. Você está em casa um domingo à tarde assistindo Faustão. Seu telefone toca. É da delegacia. É do hospital. É da Polícia Rodoviária Federal. Uma tragédia. Um acidente. Na frente do espelho. Num dia normal. Você sente alguma coisa no seu corpo. Que não é seu. Você toca a palpa. E vai fazer um exame. Uma biopsiazinha. E de repente se comprova um tumor. E esse tumor é maligno. E a tua vida muda. Uma dor nas costas. Você pensa que dormiu mal. Mas um exame de rotina. O seu rim está parando. E você está de repente em uma mesa de hemodiálise. E você diz. Acabou. Acabou nada. Você tem que continuar. Daqui a pouco você está na quimioterapia. E daqui a pouco você está esperando uma transfusão. Um transfrante. Mas você não pode parar. E de repente. A quem você amava. O seu casamento termina. E no amanhã de domingo. Você vai visitar a sua família. A sua ex-família. Os seus filhos. Que nunca deixarão de ser ex. Mas quando você para na frente do portão. Você vê que lá. Quem está usando a sua churrasqueira. É outra pessoa. E os seus filhos estão chamando ele de pai. E você se desespera. Se angustia. Dói dentro da sua alma. Mas você não pode parar. Porque o barco não volta para trás. Você vai ter que continuar. 15, 18, 30 anos trabalhando em uma empresa. Mas de repente o RH numa segunda-feira. Joga em cima da sua mesa uma demissão. Porque está saindo um jovem bem preparado da faculdade agora. Com doutorado e mestrado. Vai assumir o seu lugar com a metade do que você ganha. E você diz. E agora? E os meus sonhos? Uma empresa que você fez tudo por ela. Mas você teve que fechá-la. Então a vida vai trazendo catástrofes. Mas tem problemas que você traz. Você envolve a sua família numa sociedade. E depois você coloca a culpa em Deus. A culpa no diabo. A culpa em... Mas foi você que escolheu o seu sócio. A culpa é sua. Uma noite de aventura. Um relacionamento extraconjugal. Parecia perfeito. Mas agora uma tragédia no seu casamento. Um negócio mal errado. Um dinheiro parecia fácil. Mas era ilícito. E agora um problema para você resolver. Você trouxe para o seu barco. Não tem como reclamar. Só que no barco não entra ninguém que você não conheça. Só entra gente que você conhece. E eu vou ter que abrir um parênteses. Eu vou ter que falar a verdade aqui esta noite. Infelizmente tem gente dentro do seu barco. Que não está torcendo por você. Infelizmente tem gente do seu lado. Que está desejando que o seu barco entre à deriva. Mas é por isso que hoje eu vim aqui. Na autoridade de um profeta. E eu vim hoje possuído pela graça e pela glória de Deus. E na autoridade que Deus me deu. Vem trazer uma palavra para você. Está chegando ajuda extra no meio da história. Porque eu estou vendo surgindo um clarão ali. No meio da tempestade do vendaval. Meu Deus do céu. Será que é só eu que estou precisando de um milagre. Extraordinário de Deus. Se tem mais alguém eu quero ouvir algum tipo de barulho. Três horas da manhã. Diga três horas da manhã. Você pode fazer melhor. Vamos lá. Um, dois, três. Ele está chegando. Como é que o senhor sabe pastor? Está na Bíblia. Quarta vigília da noite. Dezoito horas. A vinte e uma. Primeira vigília. Vinte e uma meia noite. Segunda vigília. Meia noite. Às três da manhã. Terceira vigília. Três e um. Começa a quarta vigília. Até às seis da manhã. Jesus só chega quando ninguém mais acredita. Três da manhã. Eles estão remando. Eu não sei vocês. Mas eu imaginei Jesus andando nas águas. Alguém já imaginou como é que foi a cena? Então eu vou te explicar. Três da manhã. Quando Jesus vai pisar. Acontecia três fenômenos. Primeiro. Três da manhã. Nevoeiro. O nevoeiro fazia assim. Segundo. O vento contrário. As ondas vinham. Quando a onda chegava. Dizia. É o mestre. Elas viravam um tapete. Solidificavam. E Jesus pisava. O terceiro fenômeno. Lá embaixo das águas. Os peixes diziam. Metade para cá. Metade para lá. Porque quem vai passar agora. É o rei da glória. Não, não, não. Merece um glória a Deus melhor. Porque o rei da glória está passando aqui no céu. De longe. Tomé gritou. É um fantasma. Pedro tirou a espada. Eles podem vir. De longe. Quem és tu? Sou eu. Eu quem? Eu, Pedro. Eu não disse que eu vinha. Eu só mandei você começar. Mas quem vai terminar a história da sua vida. Sou eu. Eu só mandei você ter coragem de entrar nesse projeto. Porque quem vai levar você nesse projeto sou eu. Eu só mandei você tomar a primeira iniciativa. Porque quem vai arrebentar as portas e os grilhões sou eu. Quem vai trazer o investimento sou eu. Quem vai trazer o milagre sou eu. Quem vai mudar a história sou eu. Quem vai mostrar para quem não acreditava sou eu. Quem vai propagar o teu nome sou eu. Quem vai te dar a mensagem sou eu. Quem vai te dar o hino sou eu. Quem vai mudar a tua vida sou eu. Mão direita lá em cima. A esquerda também para ficar bonita. Mão direita no ombro de quem está à direita. Mão esquerda no ombro de quem está à esquerda. Chacoalha esse crente para lá e para cá. Porque o barco está balançando. E agora você vai ter que gritar. Porque Deus vai te usar. Diz para ele com autoridade. Eu não te disse. Que Jesus ia chegar. É hoje. 9 de setembro de 2014. Prepara. Porque antes da meia noite deste dia. Tem milagre para você. Tem milagre. Tem milagre. Salta. 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 Eu vou dizer só uma vez. Quantas vezes eu vou dizer? Eu não entendi. Eu vou dizer só uma vez. Quantas vezes? Só uma vez. Quem está me ouvindo. E acredita que esta é a divisão das águas da sua vida. Quem está me ouvindo. E acredita que hoje é a noite do seu milagre. Quem está me ouvindo. E acredita que Jesus chegou na tua história. Para mudar tudo o que precisa ser mudado. Tira o corpo desta cadeira. E dá um pulo para tremer. Salta. Joga para fora o que dói. Tira de dentro de você o que está te matando. Pedro disse. Se és tu. Mata me estando contigo sobre as águas. E ele gritou. Perdão. Ele falou. Porque ele nunca gritou. A não ser. Está consumado. Vem. Vem viver o que você nunca viveu. Vem conhecer o que você não conhece ainda. Vem. Porque eu vou te levar onde ninguém imaginou que você ia chegar. Vem Pedro. Porque você a partir de hoje não vai mais contar a história de ninguém. Você vai ter história para contar. Você não vai mais contar a história de livro, de internet e de DVD. Você vai escrever um livro da tua história a partir desta noite. Vem. Todos de pé comigo por favor. Pastorando esse do carmo. Pastorando esse do carmo. Eu não estou vendo mais esse povo que estava aqui. Na autoridade que Deus está me dando aqui esta noite. O seu rosto. Diante do eterno. Parece-me que está mudando. Eu não estou vendo mais como você chegou aqui. Alguma coisa. Não, não. Eu queria ter certeza que a minha visão que eu estou tendo sobre a tua vida. É realmente de Deus. E não de mim. Para ter certeza. Realmente. Pastora Flodilisa. A mulher que eu admiro pela sua coragem. Sua fibra. Sua fé. Para ter certeza. Realmente. Que eu estou pregando para o povo escolhido. Para esta palavra. Nesta noite. Para ter certeza. Que a sua vida. Meu irmão. A partir de hoje. Nunca mais será uma vida. Não, não, não. Vou repetir. O que tiraram de você. Nos últimos dez anos. O meu Jesus. Vai trazer de volta. Nos próximos dez meses. Para ter certeza. Que eu estou pregando. Para a igreja certa. Pastor Alex. Pastor Carlos. Para ter certeza. Que eu estou pregando. Para a igreja correta. Quem acredita. Nesta palavra liberada. De Deus. Tira o pé do chão. E dá três pulos. Boa. Um. Dois. Dois. De pé. Segura a baranda. Eu vou fazer só algumas perguntas. E eu termino. E passo para o pastor Andres. Quem lembra de 2013. Aqui levante a mão por favor. Mais alto. Todo mundo lembra. Seu ano de 2013. Levanta assim. Diga. Eu lembro pastor. Abaixa. Então eu vou fazer você lembrar de novo. Quem casou em 2013. Levanta a mão. Quem separou em 2013. Levanta a mão. Quem comprou uma casa em 2013. Levanta a mão. Quem vendeu uma casa em 2013. Levanta a mão. Quem comprou um carro em 2013. Levanta a mão. Quem vendeu um carro em 2013. Levanta a mão. Quem começou a faculdade em 2013. Levanta as mãos. Quem terminou a faculdade em 2013. Quem leu um livro em 2013 Quem leu 10 livros em 2013 Quem escreveu um livro em 2013 Quem fez uma viagem internacional em 2013 Quem fez pelo menos um passaporte em 2013 Já é uma grande iniciativa Quem prestou um concurso público, estadual, federal, municipal em 2013 Quem passou nesse concurso Quem passou em primeiro lugar Quem abriu uma empresa em 2013 Quem fechou uma empresa em 2013 Eu vou explicar Mão direita lá em cima Dedo de profeta Sorriso pentecostal Aponta para o narizinho de quem está do seu lado e diga Percebeu? 2013 passou E não aconteceu nada Você deixou 2013 passar E só ficou mais velho Nada aconteceu Nada para mudar a tua vida Você está acostumado a viver Nesse barco A escolha nesta noite vai ser sua Ou fica neste barquinho com onze frustrado Dizendo que vai dar tudo errado Ou se não Vem 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 pro sonho Vem pro extraordinário Vem pro milagre Ele vai te tirar Você dessa casinha de aluguel Ele vai tirar você Dessa miséria Ele vai tirar você Dessa analfabetismo Você vai voltar a estudar Ele vai tirar você Dessa inadimplência Ele vai pagar Vai retribuir a sua história Ele vai mudar a tua vida Ele vai transformar Meu Deus do céu Eu não estou entendendo Se alguém está me compreendendo Pelo amor de Deus Começa a reagir Faz alguma coisa Porque eu não Não, não Eu vou repetir Nem que eu tenha que descer aí Pra te chacoalhar Nem que eu tenha que descer aí Pra jogar esses remos Fora das tuas mãos Hoje Você vai sair da zona do conforto E vai mergulhar no milagre Quem acredita Faz barulho Pastor Carlos Pastor Alex Por favor Vamos lá O vento está contrário E agora Deus vai bradar Porque você vai ser usado por Ele Diga a quem está ao seu lado Diga Eu não sei você Mas eu não aguento mais Ficar nesse barquinho Acreditando em Bolsa Família Acreditando em salário Acreditando em aposentadoria NSS Em SUS Eu não aguento mais Acreditando em homens Acreditando na terra Chacoalhe ele assim Diga Eu não sei você Mas mesmo que não dê certo Mesmo que eu afunde No meio da história É melhor afundar do lado dele Do que continuar com 11 Derrotado dentro de um barco Chegou a hora de ver O que ninguém nunca viu Porque quando terminar a história Eu vou ter alguma coisa para contar Eu acreditei naquele sonho Eu acreditei naquela promessa Eu vou abrir aquela empresa Eu vou fazer aquele concurso Eu vou entrar naquela faculdade Eu vou chegar naquele país Eu vou construir aquela casa Eu vou levantar aquela empresa Eu vou construir aquela família Se alguém está preparado Para deixar o barco Salta 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 De dois em dois De três em três Chacoalha as mãozinhas assim